A produção de splits para todo o Brasil segue um ritmo acelerado há dois anos. Com o home office impulsionado pela pandemia, as indústrias, todas instaladas aqui em Manaus, registraram crescimento de 12% entre 2020 e 2021, segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Amazonas. Somente no ano passado, o Polo Mundial... ...do sul ao norte do país. A subida das temperaturas no Amazonas... ...de Manaus. E por aqui, lojas e até redes de supermercados ofertam os splits que ganham mais destaque no mês que antecede o Dia das Mães. É um dos itens mais procurados para presente. Para fechar mais vendas, a rede aposta no crediário próprio, que já tem surtido. ...são otimistas, que na semana que vem vai ser ainda melhor. O preço dos splits varia entre R$ 1.500 a R$ 3.000. Mas como saber a capacidade adequada para cada ambiente? O cálculo é simples. Um BTU para cada 800 metros quadrados. Na prática, para um quarto de 12 metros quadrados, o ideal seria um aparelho de 12 mil BTUs. Os modelos que têm tecnologia inverter são os mais indicados. Ele tem uma placa eletrônica, ele tem um inversor de frequência que faz com que o compressor dele gire continuamente. E com isso você evita o seu desligamento e religamento e você não vai ter o pico de consumo de energia. Para continuar economizando em casa, uma outra dica é ter um ventilador. Esse aqui, por exemplo, é um dos mais procurados aqui na loja. Custa em média R$ 260,00. O ideal é escolher o aparelho de acordo com o tamanho do espaço.